Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Juninho Beto na Conexão Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o caminhão de novo Hoje a gente vai tentar instalar um som no caminhão, senão não põe a fogo tá bom né Esses dias eu fiz um pedido na internet de um toca CD, pendrive Aí eu comprei uma caixinha, aí eu fui montando o som devagarzinho Aí eu comprei umas coisinhas aqui e tal E hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o que eu comprei E vou estar tentando instalar no caminhão, beleza? Pra começar, eu comprei essa caixinha aqui ó Essa caixinha lá tem o tweeter, a corneta Aí ela tem esse do outro lado também ó O tweeter aqui e a corneta e o alto-falante Aí vem essa caixinha aqui ó Que eu fiz o padrão lá pra colocar debaixo da cama do FH Tá vendo? O tamanho da caixa do FH Eu não sei se vai caber lá Mas vamos tentar né E o rádio Eu comprei esse rádio aqui ó Ele é de pendrive ó É bem simples, só que Só pra poder pôr no caminhão A gente vai dar filé Beleza? E agora eu vou lá Eu vou ter que ir ali na minha mãe Porque lá tem as ferramentas, tem as chaves, tem tudo que eu posso estar precisando aí pra colocar no caminhão Talvez não dê certo, porque eu não tenho muita experiência assim de montar som Fazer essas coisas heraiadas aí, beleza? Mas como vocês são top Vou estar trazendo isso aí pra vocês Vou tentar instalar o som do caminhão, beleza? Vamos lá Dois mil anos depois A complicação maior aqui ó É onde pôr Eu tava pensando em fazer um corte aqui ó Colocar aqui, mas Não vai dar por causa do fundo ali ó E aqui é o porta-luvas Se eu colocar aqui, vai ficar muito longe Ou eu ponho aqui Eu tava pensando em colocar aqui ó Onde que vai o radiomador Aí depois o radiomador eu ponho aqui ó Mas vamos lá né Vou começar a mexer Vamos ver o que a gente arruma Vou colocar ele aqui ó Olha aqui, o que que você acha de eu ponho ele aqui? Tá bom É bom que fica perto aí Mas será que não vai pegar meu joelho aqui? Tá de teste, ué Eu segurei se você sobe lá Super xinguilinho É, vamos ver Agora eu vou ter que fazer um suporte ali Cortar uns ferros, uma vez vai dar certo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Irineu, você não sabe nem eu Eu tô fazendo esse azul aqui né Ó Pra não perder aí ó O que mano? Você entendeu ou não? Não Ué, e como que eu vou saber se os cabos é tudo branco? Aham, pode crer Será que vai funcionar? Ah mano Você fazendo Eu acho que certeza que sim Será? Vai tocar forte esse som aí? Vai sim Não vai ser um golfe sapão né, mas Você tá ligado? Se tocar muito forte eu vou chamar o Seporracha né Já pensou em perder pra um caminhão? Melhor não né Ó, preocupou aqui mano, ó Que que você acha? Vai ficar embaixo do volante Vai Que lê mano Então, porque lá tem os fuzil Lá é o porta-luva E aqui é o motor mano Aí eu tinha que fazer ou um console Ou aqui do lado ó Mas ficou legalzinho, ficou? Ficou bonitinho E tá na mão né Se quiser trocar de música toda hora É então A hora que eu ver que trocou de música Eu sei porque eu bati o joelho aqui Trabalho né véi Foda mano Você é louco Parece que tem que desmontar o caminhão inteiro Tem Pedi pra cantar, cantou Será que vai cantar? Vai ficar massa hein mano Mas será que vai tocar? Ah, tem que tocar né Não tem como mano Olha o radinho Radinho é top hein Se não queimar tudo de primeiro dá pra ó Caralho, tá demorando muito mano Fica ansioso Fica ansioso Mas será que vai tocar forte? Sei não hein É igual o chapim do Rádio Madora O famoso PX Aí eu vou colocar isso aqui Parece que vai dar certo Uma hora depois E aí mano Caralho Eu não queria deixar esse apelido pra ela Mas não teve jeito não né Vai ter que ficar mesmo né Você já sabe o que eu acho né Rapaziada Eu vou falar O bagulho tá massa hein mano Tô contente pra caramba Ficou da hora o som Ficou bem instaladinho Não ficou? Certinho mano Embaixo do banco Bonitinho O lugar que ele ficou ali Ficou da hora né Nasceu pra ali E forte mano Ficou forte Ficou forte Ficou forte Ideia Tô de cara Ideia mano Tô bom mano E olha que eu nem regulei ainda hein Ficou batendo pra caramba Nossa senhora Tô gravando nervoso né Vou chamar a Luana pra ver Como é que ela vai gostar Galera é o seguinte Eu chamei a Luana pra me ajudar Como é que Pra ela ajudar a montar o som e tal Daí ela precisou sair Aí agora eu vou chamar ela Pra ver o que ela achou do som Mas eu vou erguendo devagarzinho Pra ver como é que vai ser Olha lá Ela tá vindo lá Peraí Peraí Vem vó Ixi Que? Não A caixa aí ficou Ficou legal não ficou? Ficou 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 o tempo guardada lá Ficou louco Vamos ver que nota que você dá pro som Hã? Vamos ver que nota que você dá pro som Ah tá baixo Caramba é isso aí Olha eu achou baixo Ô louco Tô tocando pra caralho Você é louco que você achou baixa Você fica tão legal Não tá legal Tá com batida pelo menos Olha o cabelo mexendo E aí tá baixinho? Que que você achou? Legal Bate né? Bate Você esperava isso? Não O que que você pensou? Eu achei que você pôr o rádio O rádio Não? Solzeira? Não Parece uma salveira Não parece? Você espantou? Ah espantei Sério? Mexeu até o cabelo seu? Uhum Ficou de cara Matheus Agora o problema é grave Bate né? Você viu esse batidão amor? Sim Tá até pra dançar uma rave hein mano Mano Imagina aí tenta A hora que as portas Viver fechadas andando Entra ali pra você ver Certo Caralho É Isso aqui Nós não regulou ainda E aqui o grave ficou mais forte mano Porque eu acho que é porque é fechado Fica mais reforçado aí Ficou Você é louco Ô mas você vai ver o que eu regular mano É que eu não regulei ainda E aí velho Que que você achou do rádio? Ah eu gostei Bate igual a saveira? Bate Ficou de cara Ficou né Você não esperava isso aí né Não E o senhor pai? Que bom Hã? Bom bom mas você não quer montar o meu também? Tá no Já deu trabalho pra montar o meu Pra montar na van aí Pra ficar filé também E dos dois batendo igual É amor Já arrumei o problema Errando sim minha famosa Eu também quero Ah Eu quero ser de cabeça ali É rapaziada Agora arrumei pra cabeça Vou aqui montar só um Cara todo mundo aqui Na van no gorfão Da minha mulher Beleza galera? O vídeo foi esse Espero que gostaram Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Compartilha com seus amigos Dá aquela força aí pra nós Cada um de vocês Compartilhar com uma amiga aí Vai lá Se inscreve no canal do cara Que é PANCA Beleza? Dá aquela força aí Vocês são top Eu amo vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu é nóis Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau